Eu vou voltar à moda aqui, dedicado ao Dr. Juguês Rezém, paixão. Não suportando a saudade, meu bem, me lhe visitar Trazendo flores bonitas, é o nosso amor enfeitar Distante dos seus carinhos, eu sofro tanto e reclamo Te juro, minha querida, vou terminar minha vida Nos braços de quem eu amo Oh, que paixão Nos braços de quem eu amo Nosso amor não tem limite, não sei onde vai parar Quanto mais você me ama, mais eu quero te amar Uma dor de cotovelo, machuca eu e você Somos dois apaixonados, vive alguém ao nosso lado Fazendo a gente sofrer Oh, paixão Fazendo a gente sofrer O nosso braço de amor, está correndo o perigo Mas quem tem anjo de guarda, não cai nas mãos do inimigo Somente as forças ocultas, poderão nos castigar Mas amar não é pecado Deus está do nosso lado Ninguém vai nos separar Oi, paixão Ninguém vai nos separar O nosso braço de amor, está correndo o perigo O nosso braço de amor, está correndo o perigo O nosso braço de amor, está correndo o perigo Mas amar não é o perigo Obrigado.